Virgínia Fonseca cogita tirar implante de silicone por conta de dor de cabeça constante. E vamos nós de novo. Pois é, meu futuro paciente, você que acompanha esse canal, provavelmente assistiu essa discussão eterna e que não tem fim sobre implantes de silicone e qual o seu real impacto na vida do paciente no médio e longo prazo. Vamos utilizar essa discussão aqui, essa matéria que saiu sobre a influenciadora para a gente trazer um pouco mais de luz e de clareza, do ponto de vista pelo menos do que existe cientificamente mesmo, para que a gente consiga informá-los da maneira correta. Agora sim, você que não conhece esse canal, canal focado exclusivamente em cirurgias de contorno corporal, cirurgias da manhã. Roda essa vinheta. Vamos aqui, senhores. Vamos aqui na matéria de hoje. Saiu faz poucos dias aqui essa matéria da Virgínia. Vamos tentar entender o que está rolando aqui. A apresentadora Virgínia Fonseca vem enfrentando uma grande batalha com fortes dores de cabeça. Um mês depois de passar pelo seu terceiro parto, a influenciadora compartilhou com os seus seguidores o que está passando. E não é de hoje. Aquela reclama de dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. A matéria, o que é muito curioso, veja o ponto aqui, exatamente o ponto da discussão. Tirar o silicone dos seios. E em resposta, disse que o marido já havia falado isso antes. Será que vem uma nova cirurgia por aí? Veja que curioso. Uma seguidora disse ou sugeriu que a dor de cabeça tinha relação com implante de silicone. E aí a mídia começou a criar esse movimento para levantar essa discussão. Para utilizar a situação da Virgínia para levantar essa discussão como se de fato fosse uma discussão, não só relevante, mas de fato fosse uma discussão com algum impacto ou fundo científico. Vamos ao ponto, senhores. O resumo da ópera aqui é o seguinte. Inúmeras pessoas tentam culpabilizar o implante de silicone por N sintomas. Dentre eles, perda de memória, queda de cabelo, o que mais? Dores articulares, o que mais? E aqui no caso, dores de cabeça. Existe um universo de sintomas pouco específicos que eventualmente aparecem em inúmeras mulheres e que não tem uma correlação direta com absolutamente nada. Algumas delas, inclusive, com diagnósticos de outras doenças autoimunes. Muitas doenças autoimunes trazem consigo inúmeros sintomas como esse, mas de fato são situações de muito difícil diagnóstico e a ciência, inclusive, não tem nenhum nome para essa doença. Se chama de doença de silicone, como se de fato existisse essa correlação, mas a verdade, o fundo científico é que nem existe essa doença. Quer dizer, a gente não consegue transformar isso em uma entidade para ser estudada, né, cientificamente. Então, não existe uma doença com um código chamado doença do silicone. Existe síndrome ásia, existem sim problemas correlacionados com implante de silicone, mas doença do silicone efetivamente, como se discute, e mesmo com relação com dor de cabeça e implante de silicone, comprovadamente, de fato, não existe. O ponto é o seguinte, existem sim inúmeras doenças autoimunes, como disse a vocês, né, a própria síndrome ásia é uma doença autoimune que não está relacionada exclusivamente ao implante de silicone, mas que pode ser ativada por contato com alumínio, que está presente em vacinas, ou eventualmente com implante de silicone. Inclusive, é uma entidade que está em bastante estudo, com um diagnóstico muito difícil, inclusive. Mas não confundamos síndrome ásia com doença do silicone. O que se chama de doença do silicone é uma situação com inúmeras sintomas, pouco específicos, e que a gente não consegue criar uma correlação ou culpabilizar nem implante de silicone, nem absolutamente outra doença em específico que possa justificar. O ponto é da discussão é que utilizaram a cefaleia e colocaram implante de silicone para jogar na mídia, né, de maneira bastante sensacionalista. E o que é curioso é que não existe nenhuma informação médica técnica por trás dessa matéria. O que existe aqui é um influenciador que teve na sua rede um seguidor que comentou e sabe-se lá com o tipo de informação que esse seguidor tem, né, sobre um determinado tema e isso vira notícia na mídia. Resumo da ópera. Não existe uma correlação direta entre dor de cabeça e implante de silicone. O implante de silicone é perfeito? Não. O implante de silicone não é perfeito. É um material não biológico. É um material que precisa ser acompanhado, mas é bastante biocompatível. O que significa ser biocompatível? Tem pouquíssima taxa de rejeição. Pouquíssima. É um material de todos, certamente o mais estudado em contato com o corpo humano. O silicone, efetivamente. Como eu disse, não é um material perfeito porque não é um material biológico, certo? Então, está sujeito a infecções, está sujeito a reação, de fato, no longuíssimo prazo, por ser efetivamente um corpo estranho, como formação de cápsula, enfim. Isso, sempre que um implante de silicone ou um material não biológico em contato com o corpo, ele efetivamente ali está presente, a gente precisa acompanhar de maneira bastante cuidadosa e entendendo o impacto positivo e o impacto negativo na vida do paciente daquele efetivo material. O fato é, a gente não pode culpabilizar o implante de silicone por situações que, eventualmente, ele não tem culpa. Ele tem culpa de algumas coisas? Talvez tenha culpa, sim, de algumas coisas. Eventualmente, quadros infecciosos, quando acometem um implante, são de tratamento um pouco mais difícil. Você precisa tirar o implante, trata a infecção, depois pode pôr o implante de novo. Tem questões como contratura capsular, que precisa ser acompanhada ao longo do tempo. Verdadeiramente, não existe implante de silicone definitivo, desde que o paciente viva bastante. É bastante razoável que você imagine que um paciente com implante de silicone vai retirar esse implante em algum momento da vida. Entendido tudo isso, o implante de silicone é bastante seguro, bastante previsível, traz muita qualidade de vida para inúmeras, milhões de mulheres. Isso a gente precisa trazer à discussão também. Efetivamente, dor de cabeça, cefaleia, não existe uma correlação direta. A ciência continua estudando correlações do silicone com inúmeras doenças autoimunes. O que a gente efetivamente traz para a prática clínica é pacientes com doenças autoimunes diagnosticadas, síndrome de Joglin, artrite reumatoide. A gente pensa duas vezes se vale a pena colocar o implante de silicone, porque os sintomas dessas doenças podem efetivamente piorar no transcorrer, no pós-operatório. Não é uma contraindicação absoluta, mas efetivamente é uma contraindicação relativa. A gente precisa pesar vantagens e desvantagens. Nos demais casos, efetivamente, quando bem indicado, o implante de silicone traz muita vantagem. Agora, o ponto é, tudo em exagero, de fato, traz mais malefício. O que nós observamos ao longo dos anos foi uma indicação bastante responsável do implante de silicone. Foi se colocando implante de silicone sem muito critério, com tamanhos exagerados absolutamente sem critério. O que a gente tem observado hoje na prática clínica é um pouco mais de critério na indicação. Observar, de fato, se aquele paciente vai ter benefício. Porque, como eu disse a vocês, a diferença da droga e do remédio é a dose. A diferença do implante de silicone ser um problema na sua vida ou ser uma solução, muitas vezes é o tamanho desse implante. Ou, efetivamente, a indicação, se vale a pena ou se não vale a pena. Entendido isso, é importante que você traga a consciência. E se realmente você está incomodado aí com uma mama pequena, efetivamente, levando isso para discussão com o profissional, você julgue junto ao cirurgião se vale a pena realizar aquele procedimento ou não. O que não faz sentido algum é transformar essa discussão numa panaceia, colocar para mulheres que estão vivendo bem, que estão muito tranquilas, simplesmente a doença chamada medo. Um medo que não existe, um medo sem fundamento algum. Como se o implante de silicone fosse causar em 100% das mulheres uma doença maligna, uma doença incurável, intratável, e que todas precisam desesperadamente gerar o implante de silicone. Efetivamente, isso não existe. O implante de silicone é bastante seguro, é utilizado em pacientes, inclusive, pós-tratamento de câncer, certo? Para reestabelecer a anatomia do corpo feminino, muito melhor do que inúmeras cirurgias que podem mutilar, inclusive, para reconstruir uma mama, o implante de silicone, quando muito bem indicado, vai trazer um benefício gigantesco, certo? Para mulheres, efetivamente, que têm uma mama infantilizada, que vão trazer contorno feminino para aquele corpo, vai transformar positivamente a vida daquela paciente. Agora, o inverso também acontece. Uma indicação desastrosa, uma indicação responsável, implantes grandes, exagerados, uma paciente que não precisa, de fato, vai trazer malefício. Aí eu deixo essa discussão e eu deixo para você essa pergunta. Para você está claro que a diferença do implante que deu certo e implante que deu errado é a dose? E é isso que a gente precisa levar para a nossa discussão do dia a dia e efetivamente trazer para o bom senso. Nem sempre bom, nem sempre ruim. É uma ferramenta que precisa ser muito bem indicada, muito bem utilizada e que pode trazer muito benefício à vida de inúmeras mulheres. Mas efetivamente tem as suas desvantagens, como qualquer outra ferramenta na vida que não é perfeita. Certo? Escreva aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o implante de silicone. Sobre toda essa discussão, aguardo vocês nos próximos vídeos ou nas próximas discussões sobre o implante de silicone. Fui!